Por que uma pacata ilha do Rio de Janeiro se tornou crucial em uma investigação sobre apostas esportivas suspeitas na Inglaterra? De acordo com o jornal The Sun, moradores da ilha de Paquetá apostaram que o jogador Lucas Paquetá iria receber cartões amarelos pelo West Ham, o time que ele defende. Fato é que o atleta acabou recebendo esses cartões. Acontece que a ilha de Paquetá é o local onde o jogador nasceu e foi criado. E lá moram seus familiares e amigos. Caso as suspeitas se confirmem, Lucas Paquetá pode ser severamente punido. Ele usou as redes sociais para se defender e disse o seguinte Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar o meu nome. Lucas Tolentino Coelho de Lima começou sua carreira no Flamengo, se tornou Lucas Paquetá e leva seu apelido mundo afora. Quando ainda era adolescente, chegou a trabalhar como guia turístico na região. Ele mostrava aos visitantes os locais mais famosos, como a Pedra da Moreninha e a Ilha de Brocoyó, lugar que os governadores do Rio usavam para relaxar. Paquetá é uma ilha tranquila, com clima de cidade do interior. Por lá, não tem carros. Os moradores circulam a pé, de bicicleta e com carrinhos elétricos. Por sinal, esses carrinhos elétricos substituíram as charretes, que eram puxadas por cavalo no passado. Os imóveis são baixos e não é possível encontrar grandes edifícios. Para conhecer melhor um pouquinho mais sobre a Ilha de Paquetá, veja a reportagem completa lá no G1. Tchau, tchau! Tchau, tchau!